Anderson Clayton, a voz da sofrência Dois sofrimentos pro meu coração Pro meu coração Que pena gente, a gente nem ficou mais que uma semana Onde começou já terminou na cama Já terminou na cama Pôs pra mim, foi mais que uma paixão de uma vida inteira Eu tive sentimento, não foi brincadeira Mas pra você, não teve sentimento, foi só uma aventura Só sei que fui mais um das suas loucuras Mais uma vez me vi aqui largado, sofrendo sozinho Mas pra você, não teve sentimento, foi só uma aventura Só sei que fui mais um das suas loucuras Mais uma vez me vi aqui largado, sofrendo sozinho Chorando feito bobo, pedindo carinho Que pena gente, a gente nem ficou mais que uma semana Onde começou já terminou na cama Já terminou na cama Pôs pra mim, foi mais que uma paixão de uma vida inteira Eu tive sentimento, não foi brincadeira Mas pra você, não teve sentimento, foi só uma aventura Só sei que fui mais um das suas loucuras Mais uma vez me vi aqui largado, sofrendo sozinho Mas pra você, não teve sentimento, foi só uma aventura Mas pra você, não teve sentimento, foi só uma aventura Só sei que fui mais um das suas loucuras Mais uma vez me vi aqui largado, sofrendo sozinho Chorando feito bobo, pedindo carinho Chorando feito bobo, pedindo carinho Chorando feito bobo, pedindo carinho Chorando feito bobo, pedindo carinho